Oi, TV Botê! Estou aqui hoje para fazer um vídeo respondendo perguntas de skincare. Eu, na verdade, queria ter feito esse vídeo há um tempo já. A gente fez uma... Mandei aquele negocinho de perguntas do Insta Stories e recebemos muitas perguntas. Foi muito legal. Eu respondi algumas quando eu estava em trânsito, sei lá, no avião, faz umas duas semanas ou mais. Eu fico um pouco perdida no tempo. E aí, essas respostas estão salvas no Highlights do meu Instagram, do arroba de Adibotê. Então, eu vou pôr o link aqui embaixo para quem quiser ver, porque eu respondi várias perguntas nessa sequência que está lá salva. Mas eram realmente muitas outras, então a gente selecionou aqui mais umas 10 para eu responder nesse vídeo. Eu não quero muito focar em produtos específicos por enquanto, porque eu acho que eu não quero, assim, limitar na cabeça de vocês demais as coisas, sabe? Tipo, tem que ser esse produto ou é esse produto. Então, eu vou falar coisas um pouco mais gerais mesmo. E aí, depois eu vou desenvolvendo todos esses tópicos que foram, enfim, mais perguntados. Tipo, área do olho, perguntaram muito. Pela oleosa sempre tem muita pergunta, mas eu acho que a gente tem um conteúdo já bem bom de pele oleosa no dia de botê. Mas, enfim, sempre dá para fazer mais coisas, né? Então, tudo que apareceu bastante, eu vou desenvolver, dar várias dicas de produto, etc. Mas, então, vamos começar este Respondendo Especial Skin Care. Então, a primeira pergunta é qual a idade ideal para começar a prevenção do envelhecimento da pele? Amei essa pergunta porque eu diria que não tem idade e ao mesmo tempo que eu acredito que quanto mais cedo melhor, eu também acredito que nunca é tarde para começar, né? Então, assim, se você está assistindo esse vídeo e você é novinha, né? Não tem nem 20 anos ainda ou, sei lá, não tem nem 30 anos ainda e pensa, ah, não, eu sou muito nova, não preciso me preocupar. Se você já puder fazer uma coisinha ou outra, melhor. Porque não só quanto mais, né? Quanto mais tempo você cuida da sua pele, melhor ela vai ser. Mas também é uma questão de hábito, né? Então, quanto antes você incorporar bons hábitos na sua vida, mais você vai ver o resultado e menos vai ser uma coisa difícil para você ter que depois incorporar hábitos. Porque, né, quanto mais velha a gente fica, mais difícil é incorporar novos hábitos. Mas, se você está vendo esse vídeo e você já tem, sei lá, mais de 30, mais de 40, mais de 50 e você nunca se preocupou muito em cuidar da pele e, né, está chegando agora pensando, meu, tanta coisa que eu poderia ter feito e não fiz e tarará, também acho que, assim, nunca é tarde, né? Então, não custa nada começar. Eu acho que um bom primeiro passo é realmente fazer uma consulta com o dermatologista porque é o especialista, é o médico da pele. Então, assim, eu acho super importante ir no dermatologista, né? Em algum momento da vida é super importante. Então, eu acho que é um bom primeiro passo. E associado ao que você, né, aprender na sua consulta, você também pode mergulhar nesse universo de produtos e aí ver a sua pele, ver como a sua pele vai reagir aos produtos que o dermatologista vai te recomendar. Tem dermatologista que gosta mais de produto manipulado, tem dermatologista que gosta mais de recomendar coisas já prontas. Você também pode, né, se você prefere experimentar, fazer um sisteminha manipulado todo, específico para a sua pele, para as suas necessidades, é uma coisa bem legal. Ou se você fala, não, eu quero ir na farmácia e, tipo, me divertir a valer, aí você pede, o dermatologista vai te recomendar várias coisas de farmácia. E aí você começa e vai se encantando por esse mundo e vendo como a sua pele reage, etc. E uma coisa que eu acho interessante falar, e eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, que é assim, apesar dessa influência de K-beauty e da gente falar, né, dessa coisa da beleza da Coreia e dos 13 passos, 12, 11, 8, sei lá, que elas fazem na pele todo dia, isso super influenciou o mercado ocidental, mas, curiosamente, eu conheci algumas coreanas, assim, nos últimos tempos, em algumas viagens que eu fiz, e aí eu perguntei, né, você faz, tipo, 13 passos? Não, na verdade eu faço só dois ou três. Ai, nossa, sério. Então eu acho que, assim, o mais importante de tudo é fazer o básico do básico do básico, que é limpar, que é hidratar, que hidratar é muito importante, mesmo que você tenha pele oleosa, e passar um protetor solar, tá? Então eu acho que se você puder fazer essas três coisinhas, já vai ser um ótimo começo. E aí, quando você quiser adicionar, acrescentar um produto mais específico, ou se você tem mancha, ou se você tem acne, ou se você quer, né, um ser o mais geral, que faça meio que um tudo, um antioxidante, daí você vai especializando, digamos, a sua rotina de cuidados. A segunda pergunta é qual o melhor ativo, a entidade, na sua opinião. Eu diria que os mais consagrados, e consagrados por que são muito eficazes, entre eles, né, vitamina C, porque ela dá realmente um vício geral pra pele, ela ajuda com mancha e hiperpigmentação, então ela é antioxidante. Então ela realmente dá aquele boost bem legal de pele, sabe? A pele, eu acho que, acima de tudo, independente de mancha, ruga, é a coisa do vício e da textura da pele. Então eu acho que a vitamina C é bem legal, e os ácidos, né? O ácido retinóico, o ácido glicólico, mas daí, voltando um pouco na coisa do dermatologista, eu acho que é super legal e libertador a gente poder testar várias coisas, né, só de pesquisar na internet, mas tem que tomar cuidado, especialmente quando começa a entrar nessa parte de ácido, porque assim, você não pode misturar muita coisa, você tem que tomar cuidado, eles deixam a pele muito mais sensível, então eu diria que a coisa do anti-idade já é um cuidado um pouco mais específico, que é bacana você ter uma, uma... como fala? Enfim, uma pessoa por trás que vai te falar assim, olha, pra sua pele eu recomendo isso e isso. Mas a vitamina C eu acho que é um que é bem geral, assim, e que realmente é sempre positivo, sabe? Quando acrescenta na rotina. Olha, de novo eu vou falar da coisa do dermatologista, porque assim, quando a nossa pele e o nosso cabelo estão um caos, né, melhor prova de que não só são fatores externos que influenciam, mas muito internos também, nossa dieta, os hormônios, né, no caso do anticoncepcional, é muito a questão do hormônio. Então, é muito importante você fazer, né, você precisa ver se tá tudo bem com seus hormônios, ver como tá seu corpo, tem uma fase de adaptação, não tem muitos jeitos, assim, tipo, resistir bravamente. Eu acho que pra quando tá com muita... Eu acho que uma coisa que acontece quando para anticoncepcional, quando dá muita espinha, o ácido salicílico é um que é bem bom pra ajudar, porque ele faz uma esfoliação muito leve e ele ajuda, assim, a refinar poro, ele ajuda a diminuir espinha. A espinha, assim, quando ela vem, ela vem menor, menos, sabe? Então, algum produto com ácido salicílico é bem interessante. E aí, enfim, tem que dar uma resistir bravamente. Você faz algum tratamento no rosto, tipo laser, microagulhamento, etc? Bom, faz muito tempo que eu não faço nada desse tipo. O que eu faço é massagem, automassagem. Tem o vídeo da Renata França ensinando, que é maravilhoso aqui no canal. Recomendo super. E o que eu mais recomendo é assim, assiste esse vídeo várias vezes, faz automassagem várias vezes e você meio que vai desenvolver suas próprias técnicas, sabe? Assiste vários vídeos e meio que junta, porque o importante é você fazer uma coisa que você consegue fazer meio sem pensar, né? Assim, sempre que ficar tipo, aí agora, qual é o movimento? Porque essa coisa muito de ficar parando assim, torna a experiência um pouco mais, né, robótica. Então, assiste um monte de vídeo, vai testando e uma hora você vai chegar numa coisa que você faz e que dá super certo. Eu acredito muito nessa massagem facial, assim, todo dia, uma vez a cada dois dias, três dias, porque eu acho que é como ser na ginástica. Você estimula os músculos do seu rosto no dia a dia, pra não precisar fazer uma coisa tão invasiva depois. Mas, e aí eu também gosto muito de fazer os facials que em Londres tem muito, né, desses tratamentos que você vai e daí faz esfoliação, faz máscara, faz massagem e tal. Então, eu gosto pra caramba. E aí, quando eu tô no Brasil, eu vou na minha esteticista, que chama Bete, no Salão São Bento. Ela é maravilhosa em São Paulo. E aí, a Bete faz também uma geral lá em mim. Ela olha a pele e fala tudo o que precisa, tipo, faz uma máscara, faz esfoliação. Ela é muito boa de extração, porque assim, né, a gente não pode experimentar nossas próprias espinhas, mas, às vezes, as espinhas não vão embora. Então, pra mim, foi uma coisa que me ajudou muito com a minha pele doida, foi fazer, na medida do possível. Uma vez que eu moro em Londres e a Bete em São Paulo, é realmente, sempre que eu tô no Brasil, eu vou, porque é como se vai, é uma limpeza mais profunda, que pra mim faz bastante diferença. Então, assim, faz realmente tempo que eu não faço procedimentos desse tipo laser e tal no consultório do Dermato, mas eu acho super válido como um intermediário, né, entre um creme e uma coisa mais invasiva, um procedimento mais invasivo. Mas não vale também só fazer isso e não passar os cremes e ter o hábito diário, né, é um trabalho, um tratamento realmente associado. Próxima pergunta é como disfarçar a cicatriz mais funda de acne? Bom, isso entra um pouco na questão da textura, e cicatriz é uma coisa que, com creme, assim, cosmético, é mais difícil de resolver. aí é legal ver um Dermato pra fazer, uma coisa de laser, né, que daí pra realmente trabalhar nessa renovação da pele. E eu acho que, como maquiagem, eu tenho a impressão que, assim, se você tem muita cicatriz e carrega muito na maquiagem, demais, você acaba evidenciando mais do que disfarçando. Então, tem um intermediário, eu diria, né, entre... Não é nem tanta maquiagem, nem nada de maquiagem. Então, encontrar, eu acho que dá um pouco mais de trabalho pra você encontrar uma base perfeita. Eu acho que tem que ser uma base de média, baixa a média cobertura que você vai fazendo camada e vendo qual é o momento ideal ali. e aí tem que também incorporar, né, mas é uma coisa que quem tem muito olheiro, assim, não tem como deletar certas coisas e a gente tem que ser feliz mesmo assim. Então, aí faz, né, se você é uma coisa que te incomoda muito, faz alguma coisa no olho ou na boca pra, né, desviar a atenção. Esses truques também super funcionam. Se tivesse que escolher a pena um... A pena. Se tivesse que escolher apenas um produto de skincare, qual seria? Bom, eu acho que assim, como efeito a longo prazo pro setor solar. Porque se você só protege sua pele do sol e não faz mais nada, a longo prazo, realmente, essa exposição ao sol contínua pela vida inteira realmente é um fator que envelhece bastante a pele. Mas, se eu não fosse falar protetor solar, eu acho que... Não. Eu acho que eu vou falar protetor solar mesmo. Preciso ser mais concisa nas minhas respostas. Preciso ser muito concisa nas minhas respostas. Porque eu acho que assim, a outra coisa que é muito importante é limpar muito bem o rosto. Você passa maquiagem dia a dia e tem a poluição e tem a poeira e tem, sei lá, você ficou exposto o dia inteiro com o rosto no mundão. aí você precisa limpar a sua pele e deixar ela pronta pra regeneração e todos os processos positivos que acontecem enquanto você dorme. Então, eu vou falar duas coisas que eu acho que são realmente muito fundamentais, que é limpar muito bem a pele antes de dormir e usar um protetor solar durante o dia. Antidade com preço acessível. Eu acho que as marcas de dermocosméticos assim, de farmácia, são... tem ótima... ótimo custo-benefício e eficácia e marcas que também são dermocosméticos mas você não encontra na farmácia como, por exemplo, a Adicus e Dermage. Porque são produtos que tem essa pegada um pouco mais de dermatologista e aí, assim, se você pega o ativo que é aquele, né, direto ao ponto, eu acho que você não tem muito como errar, sabe? Mas aí também, de novo, é legal pesquisar e encontrar qual que é o produto certo para as suas necessidades. Bom, aí temos um mega SOS área dos olhos porque teve muita pergunta de produto para clarear a olheira, produto para diminuir inchaço, produto para não ficar, né, a pele do olho realmente em volta do olho é aonde começa a mostrar os sinais do envelhecimento mais rápido. É uma pele muito mais fina, mais delicada. Então, assim, primeira coisa que eu acho que é muito importante de falar é que nenhum creme faz milagre, né, tanto para o rosto quanto para o olho, para a área dos olhos, quanto para o corpo. Então, assim, e infelizmente, né, tem produtos mais, já existe hoje em dia no mercado produtos que resolvem melhor certas questões, mas clarear a olheira realmente, acho que não é uma delas. Clarear a olheira é uma coisa muito difícil mesmo. Eu acho que os melhores resultados que eu já vi pelo menos são associação de tratamentos no consultório do dermatologista. Então, assim, eu não posso recomendar um produto que clareie a olheira porque eu não conheço, mas se alguém conhecer, por favor, deixe nos comentários que eu amaria saber. Para inchaço, também, eu acho que assim, produtos com textura em gel, e aí é legal você também acreditar nos tratamentos, nas soluções caseiras e fazer, por exemplo, compressa com algodão bem gelado, tipo, pegar água bem gelada, porque o inchaço, né, você consegue resolver com uma compressa bem gelada, então você não necessariamente precisa de um creme para resolver isso. O que eu acho legal é, assim, encontrar um creme com uma textura que você goste, que você acha agradável, com lá, ativos que você goste, para usar qualquer coisa em volta do olho, especialmente nessa parte aqui, que é realmente aonde começa, né, porque a gente mexe muito, etc. E é uma pele bem delicada, então precisa ser realmente um hidratante específico para a área dos olhos, não vale pegar qualquer hidratante e passar aqui, mas eu diria que, de novo, é mais a questão do hábito de você incorporar um produto para a área dos olhos, que tenha uma textura que você goste, então, assim, tem gente que prefere gel, que é mais levinho, absorve mais rápido, tem gente que prefere mais cremoso, assim, creme mais denso, porque, enfim, você acha que hidrata mais, então também vai depender da sua pele, né, então isso é realmente uma questão de uso. aí temos aqui melhores produtos para poros dilatados, eu já comentei do ácido salicílico, que é um ativo que é bem bom para poros dilatados, mas vamos fazer um post, porque eu acho que a gente já fez muito post de pele oleosa, mas nunca com esse foco no poro dilatado, então a gente vai fazer um post de produtinhos que resolvem isso, ou seja tratando, né, como tratamento mesmo, ou disfarçando, é, como maquiagem, então aguardem que esse post será feito pela Superate, que é, né, nossa equipe DDB, time DDB, que tem pele oleosa, então ela vai poder falar disso, é, e aí tem um outro aqui, melhor secativo de espinha, a gente também vai fazer post sobre isso, a questão do secativo de espinha é que assim, não é tipo, qualquer um funciona, porque às vezes, se a sua pele, ela tem espinha, mas ela é uma pele que tende a ser mais seca e sensível, é, se você usa um secativo muito forte, acaba que dá o efeito rebote, já foi muito de efeito rebote, né, com vocês, sobre pele oleosa, que se você resseca muito a pele oleosa ela vai ficar mais oleosa ainda, isso é um tipo de efeito rebote, e tem esse efeito rebote da irritação, sensibilidade da pele, que às vezes se manifesta em forma de espinhas, então às vezes, se você usa um produto que é forte demais, porque a sua pele aguenta, ela não fica feliz e se revolta contra você, então a Ate, por exemplo, comentou de um tônico de ácido glicólico, que é um ácido que eu também já falei aqui, da Ordinary, que ela comprou e ela amou, mas por exemplo, ela falou, ó, temos aqui o testemunho da Ate, arde, que é um demônio, mas some com a espinha no dia seguinte e desincha as internas, então, é uma ótima dica, mas eu, por exemplo, tenho a sensação que se eu usar, talvez a minha pele, porque a pele da Ate é oleosa, eu que tenho uma pele que tende a ser um pouco mais, para, não seca, mas especialmente quando estou aqui, se está inverno, ela fica mais sensível, talvez de Tilt, então, é legal pesquisar, né, realmente, e levar em consideração a sua pele. Eu achei um produto, que até é o único produto que eu vou mostrar nesse vídeo, porque é o que faz sentido, que eu estou com ele aqui e tem a ver com a pergunta, que é dessa, bom, é uma, chama René Rolot Anticist, eu mostrei ele nos vídeos que eu fiz no Insta Stories, eu vou fazer depois, falar melhor dele aqui, mas eu fiquei pesquisando muito na internet, para achar produtos de, que fossem bons para secar a espinha, mas que não fossem tão agressivos na superfície, e eu achei, essa mulher, ela é uma esteticista do Texas, e aí eu comprei na internet, chegou e eu achei realmente ele bem bom. Então, é isso, tem que levar em conta, né, a sua pele, mas vamos, é, aprofundar o tema de secativos de espinha, também no blog, bem como poros dilatados, e aí, outro tema que também apareceu muito, que é mancha e melasma, eu também já falei um pouquinho da vitamina C, mas tem outros ativos que também ajudam, tem muitos hidratantes bacanas, que são clareadores de marcas, como Clinique, SkinCeuticals, qual que foi um outro, a Codaly tem um muito bom, é, então tem algumas opções que são legais, e aí a gente vai também fazer post disso, é, e, ah tá, bom, faltam duas perguntas, é, creme para celulite, funciona? Bom, eu amei essa pergunta, porque ela também entra muito naquela coisa, né, que nenhum produto faz milagre, por enquanto, eu acho que um dia chegaremos lá nessa tecnologia, mas ainda não chegou esse dia, então assim, é, eu prefiro passar creme de celulite todo dia, porque eu acho que alguma, algum efeito ele vai fazer, nem que seja o efeito de hidratar a pele, e dar uma firmadinha, porque isso ele faz, é, e isso suaviza o aspecto da celulite, fato, então tem produtos que são muito bons, todos aqueles que tem cafeína, é comprovado, para realmente melhorar o aspecto da pele, aquela, que eles chamam de casca de laranja, então assim, de novo, é uma questão de hábito, se você passa todo o dia bonitinha, e, de repente, você pode passar fazendo uma automassagem, fazer drenagem linfáctica com frequência, fazer exercício, e se alimentar bem, e isso tudo funciona, né, você não fazer nada disso, e só ficar passando creme de vez em quando, e falar, nossa, não funcionou, e, né, saber que, às vezes, as celulites vão continuar lá um pouco, e não tem problema, né, pelo amor de Deus, acho que podemos aprender a conviver com essas pequenas falhas, que não são falhas, né, com um pouco mais, é, de paz no coração, que não vai ter tanto problema, se você tiver umas celulites por aí, é, e para terminar, você toma algum suplemento vitamina para pele e cabelo, bom, eu estava tomando um que eu estava amando, da FITO, que eu acho que não tem no Brasil, infelizmente, a FITO tem no Brasil, mas o suplemento não, e eu gostei bastante, eu acho que assim, mesma coisa, não vai fazer milagre o suplemento, mas, se você tem uma vida muito louca, como a minha, né, cada hora acorda num país diferente, pega muito avião, não é sempre que consegue ter uma limitação tão regrada e balanceada, aí, pode ser interessante você consultar um médico e ver um suplemento que faça sentido, né, para você, é, né, pele, cabelo, unha, eu acho que o corpo, ele mostra para a gente quando não está tudo bem, né, a unha fica fraca, quebradiça, o cabelo começa a cair mais, ou fica muito seco, a pele fica, né, muda, então, ou ela fica mais oleosa, ou ela fica mais seca, ou ela começa a dar espinha, ou ela começa, né, a descamar, essas coisas todas são importantes da gente observar e não ignorar, porque se isso está acontecendo, é porque alguma coisa está acontecendo dentro de você, né, são termômetros nossos, então, é, eu acho que é sempre interessante prestar atenção, e aí, se for o caso de tomar um suplemento, pode ser uma boa. Então, é isso, gente, é, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu voltarei com mais conteúdo, minha cola, voltarei com mais conteúdos de skincare e etc, também queria agradecer pelos comentários no vídeo anterior, falando sobre o que vocês querem ver aqui, vamos fazer todo um planejamento, né, mas é que nessa época do ano é um pouco confusa, que tem Fashion Week e tal, mas, bom, voltarei com mais novidades em breve, tá bom? Tchau!